Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Três dias que eu não apareço por aqui Nem é por falta do que gravar, gente Porque coisa pra gravar Tema pra falar aqui é o que não falta Principalmente aí no nosso Fofocatiçando, né? Mas hoje eu tô aqui, ó Trabalhada no Yorkshire de Dondoca Isso aqui é a fitinha do cabelo Da minha cachorrinha, é bela Mas a gente compartilha Entendeu? A gente compartilha nossos adereços Hoje eu vim trazer os acabados Pra vocês que estão pedindo aí Elisange, Leônce, tá aqui, tá? O vídeo de acabado, deixa eu pegar aqui Eu já vou até deixar meu Meu óizinho, zoinho de vidro Aqui, porque, né? A idade chega pra todos, chegou pra mim também Sou ceguetinha, ó O que eu consegui guardar Foi isso aqui, tá, gente? Que tem hora que eu esqueço e jogo fora Mas vamos lá O famosinho da internet Oce Miracle Moist Que eu comprei lá em Orlando A última vez que eu estive em Orlando Alguns meses atrás Eu comprei shampoo e condicionador Lá E esse aqui é o shampoo que acabou O condicionador só vai acabar daqui mais ou menos um ano Porque eu quase não uso condicionador, tá? Não compraria de novo, não, tá? Só se for como eu comprei Esse aqui, ó Uma emergência Não compraria de novo, não Apesar de ter um cheirinho muito gostoso Esse aqui é a base de abacate, ó Eu não compraria de novo, não Não achei que o meu cabelo gostou desse shampoo, não, tá? Outro que acabou depois de 300 anos Porque é condicionador e esse sim demora muito pra acabar Como eu já disse É esse condicionador da Revlon aqui, ó Que promete um louro com bastante brilho Eu compraria de novo, sim Na época eu comprei a duplinha Shampoo e condicionador O shampoo já acabou há um século Esse é o condicionador que acabou agora E eu compraria de novo, sim Porque o meu cabelo gostava, sim Tanto do shampoo quanto do condicionador Não estou dizendo que faz milagre, tá? Mas meu cabelo ficava, sim Sedoso Brilhoso Com, sabe? Com balanço bacana Compre de novo, sim Revlon Esse aqui é tão velho Que eu não sei nem te falar mais onde que eu comprei Mas é porque, né? Condicionador Demora Acabou também esse Esse desodorante aqui, ó Da Borotalco Que quem acompanha o canal há muito tempo Sabe que Borotalco é a minha marca de desodorante favorita Compro de novo, não Porque esse aqui não segurou O babado, o regaço do meu braço doente, não Aqui, ó, tá vendo, ó? O braço não levanta Então, automaticamente fica colado aqui, ó Muito colado na axila O que acaba causando um certo odor Se não cuidar Então eu já dei a dica aqui pra vocês Da pasta de dente Na hora do banho Mais um desodorante bacana E, sim, segurava Porque ele é um desodorante ok Mas eu não compro de novo, não Porque eu continuo preferindo aquele outro Que eu também já mostrei aqui Da mesma marca Só que tem uma roupinha aqui Um corpinho de uma mulherzinha Com uma camisetinha preta E uma faixa Essa aqui é a faixinha vermelha, tá vendo, ó? E o outro tem a faixinha preta Eu prefiro Não adianta Eu já provei quase todos Não compro de novo, não, tá? O outro segura mais Esse creme de mãos aqui, ó Que eu ganhei lá no Encontrinho Campinas Eu ganhei um kitzinho Ah, eu gostei, gente Vou ter que pegar o óculos Porque o trem é feio Com buraco no meio aqui É do Boticário Da linha Cuide-se Bem Faça isso por você A base de leite e mel Absorve rapidinho Não estraga o esmalte Trinta horas de hidratação É meio que um pouquinho de exagero Mas eu gostei Cheirosinha A mão ficava hidratadinha Eu gostei, sim, tá? Trinta horas de hidratação É um pouquinho de exagero Mas, apesar de não ter comprado Eu compraria, sim Eu gostei bastante Eu uso até a última gota Eu sou viciada em creme de mão Eu cuido da minha mão 24 horas Eu só paro de cuidar da minha mão Quando eu tô dormindo Porque eu tenho pavor Eu já tive a mão Bem envelhecida E graças a uma amiga minha Eu aprendi a necessidade De cuidar da mão Desde então Nunca mais parei Compraria, sim, tá? Acabou esse peeling Pra todo tipo de pele A base de... O que é que é apricose mesmo? Pêssego Ixi Eu acho que é pêssego Ô, produção Você me ajuda aí rapidinho, produção Apricose Eu não sei se é... Porque tem o pêssego E tem um outro Que é parecidinho com o pêssego Só que com menorzinho Eu não lembro o nome dele Em português Desculpa, gente Eu vivo há 23 anos Na Suíça Eu tenho 50 É quase que uma metade da minha vida Né? Então, falha o português Mas, enfim Ele é um peeling Com efeito Intensivo Eu compro de novo, sim Tá? Eu comprei esse peeling Na DM Tá aqui, ó Aquela famosa Farmácia lá da Alemanha DM Eu compro de novo, sim Esse tipo de peeling aqui Fica dentro do meu box De banho Tá? É porque eu não levo Bicarbonato e tal Porque fica úmido Empelota tudo Então, eu Debaixo do meu banho Da minha ducha Eu uso esse tipo de peelingzinho Baratinho Comprado pronto Porque não tem necessidade De comprar coisa cara Compro de novo, sim Dá um print aí, tá? Faz a foto Desculpa Tem gente que pede Pra colocar na descrição do vídeo Olha, se antes eu já não colocava Hoje em dia Que eu não coloco o mesmo, tá? Porque essa nova lei aí Que não pode falar de produto Que não sei o quê Então, se eu não posso falar Eu vou ficar colocando Na descrição do vídeo Pode dar problema, tá? Então, eu compro de novo, sim Nem dois euros Não paguei por isso aqui Super baratinho Acabou essa canetinha aqui, ó De corrigir sobrancelha Claro que se eu passar Ainda dá um caldinho Tá vendo, ó? Mas é só porque ela tá aqui Deitada há muito tempo Porque quando vai lá na sobrancelha mesmo Acabou, sim, tá? Eu compraria de novo, sim Inclusive, eu já tentei comprar E eu não achei mais Ela é da Essence Ela é uma caneta Pra corrigir a sobrancelha Só que eu Pelo menos onde eu fui Olha, ó Tá vendo que fica falhando, ó? Ela acabou Só na sorte que vai Só porque eu tô mostrando Ela tá saindo Mas não tava saindo Não Não é só pra fazer eu passar vergonha mesmo Mas tudo bem Eu tentei comprar de novo, tá? Não achei Pelo menos não ali na DM Onde eu procurei Eu não achei Mas eu aprovei e muito Essa canetinha Super prática Já que ela tá saindo Super prática Facinho de usar Agora já não tá saindo mais Tá vendo, ó? Ela chegou naquela fase de adolescente Fazendo birra Só sai na mão Na sobrancelha Ela acabou mesmo, tá? Compraria de novo, sim Se eu tivesse Teria comprado Se eu tivesse encontrado Custou menos de 3 euros E durou muito Durou um ano Aquela caneta E eu usava Praticamente todo dia Porque eu sou Apaixonada por maquiagem E apesar de não ser escrava dela Eu uso, sim Maquiagem Quase que diariamente Até porque O meu protetor solar Principalmente no verão Agora tá primavera Aqui na Suíça É... Com cor E aí Pra não ficar com aquela cara chapada Eu passo batom Eu dou um jeitinho no olho Hoje eu fiz uma maquiagem Bem basiquinha Mais arrumadinha Porque tem dia Que eu quero ficar assim Arrumadinha Tô de pijama, tá? Arrumadinha entre asas Arrumadinha do meu jeito Pra mim mesmo Pra eu me sentir Bem comigo mesmo Eu gosto Eu sou vaidosa Outra coisa que acabou Vamos andar mais rápido Que eu tô enrolando demais Acabou esse Corretivo aqui, ó Da marca Trend It Up Trend It Up É uma marca também Lá da DM Acabou Não compro de novo, não Não gostei Achei que craquelava bastante É... Não gostei do... Do... Do aplicador Não compro de novo, não Não... Não achei que ele é pigmentado o suficiente Tá vendo? Acabou É... Não achei que ele pigmenta o suficiente Talvez ele funcione Ui! Talvez ele funcione Pra uma moça jovem Com a pele quase perfeita naturalmente Não compro de novo, não Não aprovei, não Apesar de que foi baratinho Mas eu não compro de novo, não Eu não quero que a coisa seja só barata Ela tem que ser boa, bonita e barata Outra coisa que acabou Depois de 200 mil anos Foi este... Batom Isso aqui não é bem um gloss Mas também não é um batom Eu diria que é um batom líquido cremoso Da Estée Lauder Que não dá mais nem pra ler o nome Porque é muito antigo, tá? E finalmente acabou Tem batom demais da conta É muito difícil conseguir acabar com o batom É... Eu não compro de novo, não Porque isso aqui é da época que eu não tinha juiz na cabeça E gastava uma fortuna Com maquiagens de grandes marcas Porque eu tinha aquela ilusão de que aquilo ali É que era bom Não, já passei dessa fase Faz é tempo O YouTube fez milagres na minha vida Compro de novo, não Apesar de achar muito bonito Sim Mas nem dura Nem fica na boca Toda hora tem que ficar reaplicando É só status mesmo E eu não vivo de status, tá? Eu vivo de praticidade Outra coisa que acabou Foi este Tem um cabelinho engarrado aqui Tenho esse Lip Liner aqui, ó Tá? P2 Que ali na DM onde eu vou Não tem mais P2 Mas Algumas de vocês falaram pra mim Que tem P2 por aí, né? Mas também nem tô procurando, não Se eu ver alguma coisa Algum instante da P2 por aí Eu dou uma olhadinha Que eu gosto da P2 Mas este aqui que acabou Na verdade ele não acabou Você tá vendo que aqui tem Ainda uma pontinha, ó Ó Deixa eu tentar puxar Ainda tem Um pouquinho assim, ó De produto lá dentro Só que O que que acontece Ele estragou, ó Ele é retrátil Então eu giro, giro, giro E ele não sobe Mas também só fica uma pontinha Lá pra dentro Eu compraria de novo sim Porque é muito baratinho E eu gosto bastante Dos lip liners da P2 Eu pago mais ou menos Um euro e vinte Se eu não me engano Por um lip liner desses E o lip liner Ele é muito bom Principalmente pra nós Mulheres maduras Que ele ajuda A segurar o batom Quietinho lá No canto dele Sem escorrer E também ajuda A dar um volume a mais Nos nossos lábios Nós aí Que não nascemos Com as beissolas Grandinhas naturalmente E também tem medo De tomar agulhada No lábio Eu morro de medo Vontade não me falta, tá? De fazer um preenchimento labial Mas eu tenho muito medo Eu tenho pânico de agulha Outro que acabou Foi esse lápis de olho Da Essence Ele é Meio que Tipo a prova d'água Aqui tá escrito Long lasting Ou seja Ele é pra durar muito Ele é praticamente Uma prova d'água É difícil de tirar Esse aqui do olho Eu comparia de novo Sim Ele também é outro Que ainda tem uma pontinha Ali, ó Mas como é só uma pontinha Eu não consigo tirar Mais nada dele, ó E aí vai embora Com essa pontinha Um pouquinho de desperdício Mas também, né Por um euro Eu acho que valeu a pena Eu compraria de novo Sim Principalmente quando a gente Quer que aquele lápis dure Você vai pra uma piscina Pra uma praia Pra um show Onde tem que durar bem Vale a pena Que a casa Você se maquia Pra ir na piscina Depende Depende Se eu tiver com a intenção De nadar E baixar A favela Né Lá na piscina Eu não uso maquiagem não Mas se eu tiver Indo pra piscina Só pra tomar um solzinho Ali Comportadinha Sentadinha Batendo papo Com a galera Eu faço sim Uma maquiagenzinha Basiquinha Um pouquinho de lápis E tal Pra tá arrumadinha Ali na piscina Pra sair até melhorzinha Nas fotos, né Depende Cada dia Acabou O meu gel Que é da marca Durex Love Sexy Intense Orgasmic Gel Pra nós que estamos Na menopausa E tem mulher que tem Esse problema também Sem nem tá na menopausa, né Mas nós que estamos Na menopausa Que é o meu caso A gente tem Um seríssimo problema Aí com Um certo Ressecamento Vaginal E eu Comprei isso aqui Algum tempo atrás Isso aqui já fez A gente dar muita risada Lá no chat No meu outro canal Entre nós Com Cacau Choates Ao vivo Porque o pessoal Tem um tabu, né Pra falar sobre essas coisas Eu falo sobre isso Sem o menor problema, tá Faz parte da vida Quase todo mundo gosta Pouquíssimas pessoas Não gostam Eu aprovei sim Eu achei que foi muito bom Ele dá Além de Dar Lubrificar Ele dá um Como é que eu vou te explicar Ele dá um comichão Ele faz Você dá um comichão Sabe, Vicky Vaporup? Se você Entendeu? Eu não vou nem falar aqui Porque senão As doidinhas Vai lá e Taca Vicky Vaporup Na chela Achando que vai resolver Cuidado Não vai nessa não Que é fria Sai Sai dessa É fria Mas ele dá aquele Ele dá um frescorzinho Que dá aquela sensação De Vem em mim Que eu tô fazendo Vem em mim Entendeu? Então eu aprovei sim Acabou, ó E eu vou comprar outro Até parece que tem um restinho aqui Mas quando eu tento tirar Não sai nada, ó Ó Saiu uma gota agora Só Porque eu falei que acabou Saiu uma gotinha Menino do céu Mas quando eu tô lá Me preparando Não sai uma gota Parece que é perseguição Né? Vou até aproveitar ele aqui Pra limpar A minha mão Saiu essa gotinha Que só porque eu falei que acabou Mas já que saiu uma gotinha Então eu não vou jogar fora, não Vou aproveitar até a última gotinha Eu vou deixar ele em pézinho Assim, ó Mas, ó Tá difícil Porque na hora lá Na hora da pressa O treino saia de jeito nenhum Pensei que tinha acabado Pensei que eu não ia conseguir arrancar Aquela beiradinha Que tava ali No finalzinho Mas vamos saber Que ainda dá pra arrancar Uma beiradinha Só não deixar pra fazer Na hora da pressa Então, gente, ó Eu compro de novo sim Falar sério agora Compro de novo sim Que eu achei muito bacana Dá um frescorzinho Dá um comichãozinho Dá um cutucãozinho Na diabo assim, tá? Ajudou bastante Ajuda bastante, tá? Ó Três perfumes acabaram Um masculino Que era do meu marido E dois femininos Tá? Esse aqui, apesar de que era Do marido Quem usou Fui eu Eu amo Perfume masculino Principalmente Da marca Christian Jor E da marca Emporio Armani Esse aqui É o Aqua de Jor Eu que acabei Ainda tenho até uma gotinha Aqui ainda Nossa, ó Mas esses acabados de hoje Tá bem meia boa Vou bater gotinha Mas não Que eu vou espremer ele aqui Ai Que delícia, gente De vez em quando eu gosto Por exemplo, ó Quando eu tô vestidinha assim Uma calça jeans Uma camisa branca Uma gravatinha Eu gosto de colocar perfume masculininho Eu fico meio que boyzinha assim Se é que você me entende Entendedores entenderão Eu gosto Eu gosto dessa vibezinha Meio boyzinho Uma gravatinha Uma camisa branca Uma calça jeans Ou em um Oxford E aí Eu geralmente opto Por colocar um perfume masculino Porque eu amo Perfume masculino, tá? Vou até deixar aqui também Pra depois aproveitar Essa última gota Que tava ali Que eu nem percebi Outro que acabou Foi esse Marc Jacobs Decadence O meu é Ai, não sei falar não Enfim Esse aqui é uma versão Mais light É como se fosse um Ai, como é que fala? Porque tem um que é bem doce Porque é a mesma embalagem O que muda é a cor do líquido E esse aqui tinha a cor Um verde mais clarinho Eu não sei explicar Porque eu não entendo nada de perfume Por isso que vocês vivem pedindo Pra eu falar sobre perfume Que eu tenho muito aqui, ó Eu adoro um perfume Mas, gente Não é porque eu tenho muito perfume Que eu entendo de perfume Eu vou lá e Ai, que delícia Hum, eu quero esse perfume Que é o caso desse aqui Mas eu não entendo nada Então é complicado Fazer verde perfume Sem ter pelo menos Um pouquinho de propriedade Aí no assunto, tá? Eu compro de novo, sim Porque eu gostei muito Desse perfume E ele é o tipo de perfume Que meu marido nota Ele é floralzinho O marido gosta De perfume floral Compro de novo, sim A embalagem é fofinha, né? Cacau, o que você faz Com a embalagem? Joga o fora, amor Não guardo isso, não Não sou acumuladora, não Não fico guardando lixo, não O que eu vou fazer Com essa embalagem? Se tivesse pelo menos Alguma forma de reaproveitar Que eu conhecesse Mas não conheço Nenhuma forma de reaproveitar Cacau Enche com líquido verde E põe pra enfeitar Não, 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 não Não, não Não curto, não Eu enfeito É com os perfumes mesmo Olha, que tá ali Tudo cheio Que tá começando Tá tudo Do meio dia pra tarde A grande maioria Tá menos da metade Aos pouquinhos Eu vou Vai acabando, tá? E eu preciso Recomprar perfume novo Mas antes Eu vou usar Pelo menos a metade Dos que eu tenho aqui Outro que acabou É esse aqui, ó Que é uma delícia Na época Eu não lembro Se eu paguei 10 Ou se foi 15 Francos Por esse perfume Da L de Lolita L de Lolita Não, bicho burro Da Lolita Lempica L de Lolita É esse aqui, ó Que eu amo Tá? Maravilhoso Eu tenho 3 vidros De tanto que eu amo Só porque não tem Não tem Não acha mais pra comprar Senão eu teria Quando você encontrasse Esse perfume Ah, ele é muito gostosinho Ele é suave Ele é Ele é aquele perfume Pra quem gosta De perfume docinho Porém Aquele doce suave Gente, eu juro pra vocês Que eu não sei O nome desse perfume Eu fico até Meio impressionada Com algumas marcas Porque olha aqui, olha Não tem um selo Não tem uma etiqueta Não tem o nome do perfume Deveria ter tido Na caixa Mas eu não guardo Perfume em caixa Né? Então eu não sei Eu só sei te dizer Que ele é Da Lolita Lempica Que é a mesma marca Do L de Lolita L L A letra L De Lolita Que é a marca Lolita Lempica Eu amo E eu gosto De quase todos Os perfumes Dessa marca Ela é diferentona Acabou Esse não tem Nenhuma gota Porque ele acabou Mesmo Acabou acabando Porque quando eu gosto De um trem Meu amor Enquanto eu não vejo A última gota sair Eu não sossego E outra coisa Que acabou Foi essa ampola Aqui, ó Essa ampola capilar Da marca Viverdi Que é uma marca Brasileira Mineira, né? Da família lá Do marido Da minha sobrinha Carol Assis E eles Sempre que eles Têm oportunidade Eles me mandam Produtinhos Pra eu provar Aqui e contar Pra vocês E eu já falei Muitas vezes Pra vocês aqui Sobre a Viverdi Já falei Já cheguei A coragem De comparar Viverdi Com a Kerastase Eu falo Que a Viverdi É a Kerastase Brasileira Eu amo Esta ampola Deixa eu ler Aqui Aqui promete Ser uma hidratação Progressiva Ou seja Você tem que estar Sempre usando a ampola Não sei quanto custa Não tenho a menor ideia Nunca paguei Sempre ganhei Pra provar E contar pra vocês Aqui Eu amo Esta ampola Quando a gente Aplica ela no cabelo Ela Ela esquenta Sabe Dá aquela esquentada Eu tenho outras ampolas Que eu comprei Aqui na Suíça Que faz esse efeito Também De esquentar o cabelo Até dá um sustinho Mas eu amo Eu coloquei ela No acabados Porque eu tinha Três Então Essa foi a última Acabou E eu Super recomendo Esta ampola Da Viverdi Cosmetics É só você clicar Na busca do Google Lá no Instagram No Facebook Viverdi Cosmetics Ou Viverdi Cosméticos Que você vai encontrar Tá? É uma empresa brasileira Mineira E eu gosto muito Dos produtos Da Viverdi Esses foram Os acabados Do momento Eu falei Mais do que Pobre na chuva Desculpa Eu preciso Aprender A me controlar A falar menos Mas é porque Eu me sinto Tão íntima De vocês Que é como Se eu estivesse Aqui ó Falando Com a minha amiga Íntima aqui Falando pra ela O que que Foi bom O que que Sai fora Não gasta Seu dinheiro Porque é fria Como disse Como diz Joyce E corre Né Não sei o que Tá lá Bino A Joyce É muito engraçado Vocês desculpem Por falar demais Mas é É porque a gente Se sente muito íntima Tá? Sempre foi E sempre será assim Independente De qualquer coisa Beijo da Cacau Espero que vocês Tenham gostado Do videozinho De acabados de hoje Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu te respondo Desde que eu não tenha Falado no video Pelo amor de dadá Não pula o video não Coloca o video pra rodar lá Vai arrumar a cozinha Vai arrumar a casa Mas não pula não Porque depois Vocês veem E perguntam Coisa que foi dito no video E isso fica É muito chato A gente fica chateada Com isso Tá bom? A intenção desse tipo de video É ajudar De alguma forma Tá? Beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E ó Até o próximo video Tchau meus amores Tchau 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 Tchau